Uma mostra em cartaz aqui na capital homenageia a etnia tabajara. Além de peças em cerâmica, a exposição tem trabalhos de artistas convidados. A exposição acontece no celeiro Espaço Criativo, que fica no bairro do Altiplano, e faz uma homenagem aos povos indígenas tabajaras, especificamente de uma região que fica ali no Conde, na Mata da Chica. Vou conversar agora com o curador, Wilson Moraes, que vai explicar pra gente como foi que se deu essa ideia de trazer essa exposição aqui pra João Pessoa, porque tem trabalhos de indígenas, com essa parte da cerâmica, a gente vê também aqui outros objetos, e também a oportunidade de 14 artistas também poderem transmitir um pouco da visão indígena através de suas obras. Como foi que se deu esse processo pra inauguração dessa exposição? Bem, a partir do meu contato com os tabajara, que a minha relação com eles é bastante forte, a partir da cerâmica, surgiu essa ideia de homenagear não só os tabajaras, mas todas as etnias indígenas, né? Porque em função do dia 19, que é o dia 19 de abril, e até costumo brincar que todo dia era dia de índio, como diz a Baby Consuelo, né? Mas enfim, essa exposição se deu em função da cerâmica dos tabajaras, que é uma cerâmica bastante forte, ela traz um simbolismo forte de reação, de rever a própria cultura indígena, né? Nós estamos abertos das 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta. O Tambaú da Gente fica por aqui, lembrando que você pode rever tudo o que nós mostramos no Portal T5. Eu me despeço com imagens do retão de Manaíra ao vivo, imagens das câmeras da CEMOB.